A nossa vida é uma brisa no estímulo Vai, vencida, mandar o meu espírito E se ele é um flaco, tu foste o meu desespero Hoje este passado, podes ver, já não te quero Gostei em ti, publiquei a levar-te O que eu sofri, só pensar em um instante Mas se eu és um braço, júpa de qualquer rua Não tem a senhora de paz teu, por conta tua Teste com um quadro, desde minha presa, não tem a senhora Manje, já nada, mais se eu não trovi E eu, vinte, sei, que a própria de mim O destino, pelo devagar, a cinza não vai mexer. Gostei em ti, com ninguém a demar-te, O rio sorrir, só pensar em me deixar-te. Meus senhores vossos, junto com qualquer rua, Não cresce mais que eu, o povo. Meus senhores vossos, junto com qualquer rua, Meus senhores vossos, junto com qualquer rua, Não cresce mais que eu, o povo. Aplausos. Aplausos. Aplausos.